Bolsa finalizada, olha que linda que ficou essa bolsa. Maravilhosa, amei o resultado final e olha essa alça como que ficou linda gente, toda feita no meio ponto alto e depois o acabamento foi feito no pontinho caranguejo. Olha que coisa mais linda gente, resolvi colocar um fechinho aqui ó, com um botãozinho e olha com um chapéuzinho gente, que coisa mais linda que ficou esse jogo. Se vocês gostaram deixa um joinha aí, que isso ajuda bastante o canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos. Se inscrevam aí no canal, não paga nada e ative o sininho na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula o YouTube avisa vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Olá meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. E na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsa de praia ou uma eco bag, tá? Ela tá muito bonita e ela vai fazer conjunto com o chapéuzinho que eu fiz na videoaula anterior. Vou usar o mesmo material e a mesma cor, porque é pra formar o conjunto. Então, eu vou usar o barbante, seis fios, tá? Ele vem 558 metros, ele é no mínimo com 85% de algodão. Aqui não fala a sugestão da agulha, tá? Mas eu vou usar a minha, olha, 3 milímetros. Por quê? Porque eu quero fazer a bolsa mais fechadinha, tá bom, gente? Então, eu vou fazer a minha, pelo menos a base eu acho que eu vou fazer com a de 3. Depois ainda não sei se eu vou pra passar pra de 4. Então, nós vamos precisar de marcadores, tá? E da tesoura. Olha, o cone ainda tem tudo isso aqui, ó, de fio, tá? Então, eu acho que vai dar tranquilamente pra gente fazer a eco bag. Mas no finalzinho, eu falo pra vocês se deu ou não pra fazer a eco bag. Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, olha, deixa eu acertar um pouquinho mais minha câmera. Nós vamos começar aqui fazendo a laçadinha inicial. Puxo aqui, ó, e puxo bem ela aqui pra... Que é o nosso nozinho inicial. E aqui, gente, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá vendo que eu tô deixando ela meia soltinha, né? Eu vou fazer as 25 correntinhas e já volto com vocês. Gente, fiz aqui as minhas 25 correntinhas e eu vou medir pra vocês quanto que deu. Olha, deu 16 centímetros de correntinha, tá? Às vezes, você pode tá usando uma linha um pouco mais fina aí. Então, mais ou menos pra vocês saberem em centímetros quanto deu. Coloco meu dedo aqui, faço uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha e volto nessa que eu tô com o dedo. E aqui, eu vou colocar um, dois, e três pontos altos, tá? Essas três correntinhas aqui, eu não vou contar como ponto alto, tá? Então, eu vou colocar três pontos altos dentro da mesma correntinha. Laçadinha na agulha. Agora aqui, ó, eu vou caminhar fazendo pontos altos em cima de pontos altos, ó. Da correntinha, desculpa. É um ponto alto pra cada correntinha de base aqui, ó. E eu vou fazer até a penúltima aqui, ó. Na última, eu volto com vocês. Gente, terminei aqui, ó. Preenchi todas as correntinhas. E aqui, ó, aonde eu fiz os três pontos altos no mesmo pontinho, o último eu marquei com o marcador, gente. Porque eu me perco um pouquinho nessas coisas ovais que a gente faz, tá? Então, pra mim não saber que esse aqui é o último ponto do aumento que a gente vai fazer, eu coloquei um marcador. E aqui, ó, é a última correntinha. Eu dou a laçadinha na agulha e dentro dessa mesma correntinha aqui, ó, eu vou colocar seis pontos altos, tá? Então, olha, eu vou fazer um. Já no primeiro aqui, gente, vocês não dão risada, mas eu me perco mesmo. Eu vou colocar um marcadorzinho pra saber que esse é o primeiro. Aqui é o último, mas depois eu vou marcar do outro lado também. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três, ó. Quatro. Assim eu não me perco. Cinco. E seis. Nesse último aqui, que é o sexto ponto, eu também coloco o marcador pra mim. Se vocês não precisarem de marcador, não precisa. Eu ponho porque eu realmente me perco. E agora aqui, eu vou voltar a fazer um ponto alto pra cada pontinho que nós fizemos nas correntinhas, ó. Então, tem um... Então, tem um... Dois, ó. Já vou escondendo o fiozinho lá atrás. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Que aqui é a última correntinha onde nós fizemos os três pontos altos no mesmo lugar. Aqui tem que ter 22 pontos. E aqui também, olha. Contando a partir, não do aumento, dos pontos altos em cima das correntinhas. Olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois pontos. Tanto desse lado, quanto desse, tem que ter 22 pontos. E agora aqui, nós vamos fazer novamente o aumento do lado de cá pra ficar igual aqui. Aqui nós fizemos seis pontos, aqui nós começamos com três. E agora, aqui dentro dessa mesma correntinha, ó, nós vamos colocar mais três pontos altos. Um, já coloco o meu marcador nesse primeiro pontinho aqui, gente, ó. Então, eu vou ficar com dois marcadores aqui e dois aqui. Então, eu vou fazer um, dois e três. Vem aqui, ó, não nas correntinhas. Vem aqui em cima, ó, do primeiro pontinho. Pera aí. Não, é em cima aqui, ó, da terceira correntinha, ó. E aqui eu fecho com baixíssimo. Então, gente, nessa primeira carreira, nós ficamos com 22 pontos aqui, seis pontos aqui, seis pontos aqui. Gente, me perdoe, eu falei que era pra fechar nas correntinhas, mas não é, tá, gente? É em cima aqui, ó, do primeiro ponto. A gente põe as correntinhas aí, apenas pra não deixar buraco. Agora, aqui, nós vamos levantar três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no pontinho dos aumentos, né? Nós vamos fazer um, dois pontos no primeiro, dois pontos no segundo ponto que nós fizemos de baixo, né? Esse é o nosso aumento. E aqui, ó, nesse último aqui, nós vamos fazer dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui, eu tenho seis pontos, desse lado, depois, nós vamos fazer mais seis. E desse lado, nós vamos fazer dois em cada um, nós vamos ter 12 pontos. E agora, ó, sigo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. E aqui, gente, ó, eu tiro o meu marcador, e esse aqui, ó, é os dois últimos do aumento. Então, eu coloco nele pra saber que o aumento eu tenho que fazer até aqui, tá bom? Voltando aqui, gente, eu falei pra vocês que aqui eu tinha 22 pontos e não é, são 23 pontos, tá? Eu errei e contei errado. Então, aqui, ó, então, meu marcador é o meu primeiro ponto onde eu tenho que fazer o meu aumento. Aqui, eu tinha, eu tenho 12 pontos, né, eu vou ter que ter 12, porque eu fiz aqui seis, depois eu faço mais seis aqui. Então, aqui, nós vamos ter que ter 12. Então, em cima de cada pontinho aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Tiro o meu marcador. Gente, quem não precisar de marcador, beleza, tá? Venho aqui, ó. Venho aqui no próximo, faço. Aqui, ó. Venho no próximo, faço. Dois. Então, já são quatro. Venho aqui. Aqui é o oitavo, né? Agora, aqui, mais dois. O nono. E o décimo. E aqui, ó, em cima do último, onde tá o marcador, o décimo primeiro e o décimo segundo. Pronto. Tiro o meu marcador daqui. E coloco neste ponto aqui, ó. E agora, eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Fazendo meus 23 pontos. Depois, eu volto aqui. Pra mostrar a outra partinha lá, pra terminar a carreira. Fiz aqui, ó, meus 23 pontos altos. Um pra cada ponto da carreira. E aqui, ó. Nós vamos começar a fazer o nosso aumento. Vou fazer o último ponto aqui, né? E aqui, gente, ó. Tá o meu marcador. Então, aqui, em cima de cada pontinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Trabalhando com uma agulha mais fina. Então, é complicado, né? Não puxa todos os fios juntos. E aqui, eu encerro a minha carreira. Em cima aqui, ó. Da correntinha do primeiro ponto. E fecho com baixíssimo. Olha como que tá ficando. Aqui, eu vou cortar esse fiozinho. Então, gente. Essa aqui, já é a nossa segunda carreira. Agora, nós vamos pra terceira carreira. Nessa terceira carreira, gente. O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer. No primeiro ponto alto, um aumento. No próximo, normal. No outro, um aumento. No próximo, normal. Então, aqui, ó. Eu levanto as três correntinhas, venho aqui no pontinho, faço um aumento. Faço dois pontos no mesmo pontinho de base. Aqui no próximo, eu vou fazer só um ponto alto. Não vou fazer aumento no próximo. Nesse próximo aqui, olha, eu vou fazer dois pontos altos de aumento, ó. Um, dois. Os dois pontos no mesmo buraquinho. O próximo, sem aumento. No próximo aqui, ó. Eu vou fazer com aumento. Um. E agora, aqui, ó. Nesse daqui, eu vou fazer só um. Tá? E agora... Caminho, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá do outro lado. Já, já eu volto com vocês. Cheguei novamente aqui, ó. No início do meu aumento. Então, aqui, no primeiro ponto, eu vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto só. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Então, olha, tá vendo? Dois, um, dois, um. Agora, aqui, dois. Dois, um, dois, três. Dois, dois, três. Dois, um, dois, três. No próximo, um. No próximo, dois. Dois, um, dois, três. Agora, eu caminho ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar lá novamente no meu marcador. Dois, um, dois, três. Aí, eu volto com vocês. Dois, dois, três. Dois, dois, três. Dois, um, dois. Gente, fiz aqui os meus 23 pontos, né? Agora, eu tô aqui no marcador, ó. Então, aqui, eu começo fazendo dois pontos altos no mesmo ponto de base. Eu sei que enche esses marcadorzinhos aqui, gente, mas pra mim se faz necessário. Agora, no próximo, eu vou fazer só um ponto alto, ó. Um, no próximo, dois. No próximo, um. Um, no próximo, dois. E no próximo, um. Nós começamos aqui com dois, termina com um. Venho no primeiro pontinho alto aqui, encerro minha carreira com baixíssimo. Gente, se vocês quiserem a bolsa maior, é só aumentar o número de pontos aqui, tá? Porque se você fizer menor aqui, ela vai ficando muito ralada, tá? A minha, eu vou fazer, acho que mais uma ou duas carreiras e depois a gente já começa a subir a bolsa. Eu não quero muito grandona. Então, agora, se vocês quiserem ela um pouco maior, é só fazer mais carreiras aqui. Faz 30, aí ela fica maior, tá bom? Ou se você for usar um fio grosso, aí tudo bem. Pode fazer isso aqui, que daí, com o fio sendo mais grosso, ela fica um pouco maior, tá? Ou com fio de... De malha, né? De malha, se você colocar o mesmo número de pontos aqui, ela vai ficar bem mais grande. Bem maior, ou mais grande, desculpa. Agora, aqui, gente, nessa carreira, nós vamos repetir o que nós fizemos nessa última, ó. Subo as três correntinhas, venho no mesmo pontinho, faço dois pontos baixos. Um, dois. Derrubei meu copo com água. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo aqui do aumento, dois. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, dois. Aqui, um. E no último aqui, ó, que tá o meu marcador, eu faço... Dois. Então, olha, eu fui fazendo. Aqui, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Volto no marcador, no último aqui que eu fiz. Agora, segue tudo igual, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. A hora que eu chegar lá, eu volto aqui com vocês, tá? Eu vou fazer toda essa parte minha aqui, ó, que é repetição e já volto com vocês. Gente, cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior e aqui, novamente, eu vou fazer. Faço dois. Faço dois. E faço um. Faço dois. E um. E um. Faço dois. Dois. Faço dois. E um. Faço dois. Faço dois. Faço dois. E aqui, um. Dois pontos altos, no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento, e um pontinho. Dois. E um. Dois. E um. Dois pontinhos. E um. Dois. Dois. E aqui, ó, onde tá o meu marcador, eu faço um pontinho. E agora, gente, eu sigo a lateral da bolsa, né, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, ó. Eu vou fazer aqui, até a hora que eu chegar aqui no meu marcador, aí eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui novamente no aumento, ó, onde tá o meu marcador, aqui eu vou introduzir a agulha, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiz dois pontos, já fiz meu marcador aqui. E no próximo, um ponto baixo. No próximo, dois. 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 No próximo, um. Dois. 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 Próximo, um. E aqui, ó, eu encerro a carreira com um baixíssimo. E eu vou fazer a próxima carreira igual a essa, gente. Fazendo dois aumentos e um, não, dois aumentos e, ó, quer dizer, um aumento e o outro não. Um aumento e o outro não. Vou fazer aqui e depois eu volto com vocês pra gente começar a subir o corpo da bolsa. Bom, gente, terminei aqui a minha quinta carreira. E ficou assim, ó. Lá de cá, lá de cá. E eu vou medir pra vocês quantos centímetros ficou esse fundo. Ele ficou, olha, com aproximadamente 32 centímetros, tá? E a largura dele, ó, vamos ver aqui. Ficou com 14 centímetros, tá? Então, agora, nós vamos começar a levantar o corpo da bolsa. Então, aqui, ó. Aqui eu já posso tirar os marcadores, que agora eu não vou mais precisar, graças a Deus. Então, aqui, gente, a gente vai fazer assim pra começar a carreira, ó. Três correntinhas. Tá? Eu venho aqui, ó. Dou a laçadinha na agulha e eu vou pegar nessa argolinha de trás, ó. E aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Sempre aqui, ó, nessa primeira carreira, sempre pegando na laçadinha de trás, ó. E aqui, ela já começa a subir o corpo da bolsa, ó. Então, vai ficando essa nervurinha aqui, ó. Que nem nós fizemos lá no chapéu pra descer. Então, aqui, ó, é ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer o meu aqui, vou dar toda a volta. E depois, eu volto com vocês. Sempre pegando na correntinha de trás, ó. Aqui, a gente era pra pegar aqui, ó. A gente pega nessa correntinha aqui, ó. Pra deixar um relevinho aqui na frente, ó. Gente, eu acho que eu deveria ter feito mais pontos, tá? Pro meu gosto, ela ficou um pouquinho pequena. Então, apesar dela ter ficado larguinha, né? Mas, eu deveria ter colocado pelo menos uns 30, umas 30 correntinhas pra começar. Se você gostar de uma bolsa maior, antes de você começar, pode fazer com 30 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, eu vou circular toda a minha volta. Aí, depois, eu volto com vocês pra mostrar como que tá ficando, ó. E aqui, ó, vocês podem ver que ela já vai ficando de pezinho, tá vendo? Ó. E aqui, não tem mais aumento, não tem nada, gente. É ponto alto em cima de ponto alto. Bom, gente, terminei a minha carreira aqui, ó. Último pontinho. Venho aqui, ó. Na correntinha do ponto alto. Encerro a minha carreira com um baixíssimo. E aqui, olha, como vocês podem ver, ó. Ela já tá ficando viradinha pra cima, tá? Agora, vamos pra próxima carreira, que vai ser igual a essa. Então, eu faço três correntinhas. E venho, ó, no ponto. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E agora, gente, a gente pega normalmente aqui, ó. Tá? Nós passamos pelas duas correntinhas. Nós fizemos essa aqui com relevo, que é pra ela já dar o formatinho e já dividir, né, a parte de baixo da bolsa com o corpo. Então, aqui, ó, eu subo ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer toda essa volta assim e a próxima também. Totalizando três carreiras de pontos altos ou quatro. Não sei ainda, vou ver aqui. Tá bom? Então, vocês façam também. Eu vou fazer, acho que, três ou quatro carreiras iguais a essa aqui. Aí, depois, eu volto com vocês. Gente, nessa terceira carreira aqui, o que que eu resolvi fazer? A cada dez pontos altos, eu fiz uma diminuição pra bolsa fechar um pouquinho mais e encorpar. Então, eu faço assim, olha. Faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Fiz dez pontos altos. Agora, aqui, eu faço assim, olha. Faço um ponto alto sem acabar. Fico com duas laçadinhas. Coloco novamente, puxo duas. Fico com três, puxo todo mundo junto. Então, daqui, de dois pontos, eu transformei em um. Então, vamos lá. Segue de novo, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Fiz meus dez pontos altos. E no próximo, eu faço assim. Laçadinha na agulha, venho nesse daqui, introduzo a agulha, puxo, puxo duas laçadinhas, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho pro próximo ponto, puxo, puxo essas duas laçadinhas, vou ficar com três e puxo todo mundo junto. Então, de dois pontos, eu transformei em um. E agora, novamente, eu sigo aqui, fazendo dez pontos altos e uma diminuição pela volta toda, tá bom? Bom, olha, finalizei as quatro carreiras de pontos altos, sendo que essa terceira aqui, a cada dez pontos altos, eu fiz uma diminuição. Isso aqui é pra fechar um pouquinho mais a bolsa, ó, e deixar ela mais encorpada, senão ela vai abrindo, tá? Agora, nós vamos, eu vou encerrar essa carreira, ó. Aqui tá minhas correntinhas, aqui tá a correntinha do ponto alto, eu introduzo a agulha aqui e fecho essa carreira com baixíssimo. Agora, gente, a gente vai fazer um trabalhinho no meio dessa bolsa. Então, aqui eu vou subir, ó, três correntinhas e uma de espaçamento. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Nós vamos fazer o pontinho vazado aqui. Faço uma correntinha, pulo uma de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Então, olha como que vai ficando o nosso trabalhinho. Faço uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. E vou fazer por mais, por três carreiras desse pontinho vazado. Ó, fiz uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E aí, quando eu fizer a volta toda, eu chegar aqui, ó, eu faço meu último ponto alto aqui, faço uma correntinha e fecho na terceira correntinha contadas de baixo pra cima. E eu vou fazer isso por três ou quatro carreiras, eu vou ver. Aí, depois, gente, eu volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho, tá bom? Aqui eu acho que não tem erro, né? É ponto alto em cima de ponto alto. Todos separados por uma correntinha. Mas, eu volto aqui pra fechar essa carreira e começar a próxima, tá? Porque tem gente que é nova no crochê e, às vezes, fica com alguma dúvida. Então, eu volto finalizar essa carreira e começar a próxima. Gente, eu tô finalizando a carreira aqui, ó. Fiz uma correntinha, vem aqui, olha. Um, dois. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu encerro a minha carreira. E olha como que ficou lindo isso. E agora, a gente vai fazer, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto vazado. Vão ficar, então, quatro de pontos altos e três de pontos vazados, tá? Então, eu faço assim, subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto e uma de espaçamento. Laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, gente, eu procuro pegar, não aqui, ó. Pego sempre aqui no meio do pontinho, pra ter mais, ponto ficar mais firme, tá? Vocês podem fazer assim também, se vocês quiserem. Ó, eu pego bem aqui no meinho, tá vendo? Do ponto, ó. Pra bolsa, eu acho que fica melhor. Então, gente, eu vou fazer essa carreira, mais uma de ponto vazado. Vou fazer quatro de ponto alto, mais três de ponto vazado. E daí, eu volto com vocês pra ver se já deu altura, se a altura ficou boa ou não, se precisa de mais carreiras. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Agora, é só repetição. Eu vou fazer essa carreira e mais uma desse pontinho vazado. Depois, eu volto a fazer quatro de pontos altos. E aí, a gente vai se falando no meio dessas carreiras de crochê aqui, né, gente? Ó, eu peço pra vocês que quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, dá uma ajuda aí. Se inscreve no canal. Eu vejo pelo meu canal que tem muita visualização, a maior parte das visualizações são de pessoas não inscritas no meu canal. Então, por favor, gente, não custa nada vocês se inscreverem aí no canal. Ativar o sininho na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E não esquece, gente, dá aquele joinha. Isso ajuda muito também o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo que eu apresento pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, eu agradeço de coração quem tá se inscrevendo aí. Que Deus abençoe cada um, né? E aquele que não é inscrito, se inscreve aí, gente. Dá uma forcinha pra mim, tá bom? Um beijo. Gente, eu voltei um pouquinho antes aqui, ó. Eu fiz as três carreirinhas de pontos vazados. Aí, eu fiz as quatro de ponto alto. E fiz as três de ponto vazado. Agora, eu voltei aqui, gente, pra ensinar vocês a fazer a carreira de ponto alto, que nem essa daqui, ó. Depois do pontinho vazado. Porque eu sei que bastante gente sabe, mas tem bastante gente que não sabe. Então, eu voltei aqui, ó, pra ensinar. Então, eu faço assim, ó, na parte do ponto vazado. Subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui em cima do ponto alto, como eu falei pra vocês. Em um bolso, eu pego aqui no meio, ó. E faço um ponto alto. Espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo a volta toda. Gente, não reparem no barulho, que como eu sempre falo, tem uma obra aqui do lado. E pra ajudar, hoje tá dando bastante trovão. Tá chovendo bastante aqui, e tá dando bastante trovão. Então, vamos lá, continuar aqui, ó. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, gente, eu voltei só pra mostrar essa parte aqui. Porque tem bastante gente iniciante, e essa bolsa é fácil de fazer pra iniciante. Então, eu voltei pra explicar. Então, aqui, ó. Depois dos pontos vazados, é assim que faz. É um ponto alto no ponto alto. Sem nenhuma correntinha de espaçamento. E em cima do espacinho aqui, ó. De uma correntinha, a gente põe um pontinho alto, tá bom? Eu vou continuar aqui minhas quatro carreiras de pontos altos, e depois eu volto com vocês. Um ponto alto no ponto alto no ponto alto, tá bom? E aí 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 E aí